Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, retornamos a Shipticon. Quem se lembra aí no canal, quem é antigo aí do canal, provavelmente vai se lembrar deste jogo. Desde aquele tempo que eu comecei a jogar esse jogo e eu não consegui terminar ele por alguns motivos. Um dos motivos foi que o jogo é muito pesado. Então ele consome bastante memória RAM e acaba... Na verdade eu estou comentando o vídeo, não estou jogando o jogo e falando. Devido justamente a esse problema de consumir muita memória RAM e acabar ficando com o áudio muito ruim. Às vezes até o próprio vídeo fica ruim. E aqui eu estou decidindo o nome da minha empresa. Então ali é Tarifa Cargo Company. E agora eu estou escolhendo as cores. de como os meus navios vão parecer. Então eu escolhi ali um azul e um azul escuro. E aqui eu estou escolhendo a cidade para começar. Tem chuvaca, charri de rajá. As minhas pronúncias são as melhores. E obviamente eu escolhi Sarjá, que é uma cidade que tem o preço do óleo diesel para colocar no navio. Sempre muito barato. Sempre muito barato. Em comparação com as outras, não é a mais barata, mas... E aqui eu estou no tutorial, né? Tutorial dessa mulher chata, meu amigo. Só falta se rasgar a água. Essa mulher é muito chata, velho. E aqui é o nome do meu primeiro navio. E eu, obviamente, coloquei Bandeirantes. Quem aí se lembra dos vídeos sabe que... Eu gosto de colocar o nome dos navios em nomes de peixes. Mas Bandeirantes acho que não é nome de peixe, né? Mas é um nome legal, eu gosto. Ainda estou no tutorial. Nossa senhora, esse tutorial é muito chato, velho. Isso aqui é a parte da licença. Você tem que fazer uns pontos, juntar uns pontos. E assim liberar a licença para ter um navio conteneiro. E assim todas as outras classes de navios precisam ter pontos para você pegar a licença. São bônus diários e tal, tudo bem. E daí partir para o navio conteneiro que dá dinheiro. No caso você começa com o navio de carregar... Eu não sei... Bulk... Bulk eu não sei o que significa. Carga... sei lá... Variada, né? Minério de ferro, carvão, cimento, farinha... Sei lá o que mais dá para carregar. Eu não lembro. Fiquei que eu estava interessado na compra do próximo navio, né? Que eu acabei comprando este... De 4 milhões... Que carrega 7 toneladas... Do que o inicial, né? Que é 3,5 toneladas. Bem embaixo... E aí... O navio chegou em chuvaca. Cara... Eu não sei pronunciar. Então eu chamo do jeito que se lê aí. Chuvaca. Ah, cara. É muito louco. E... Como eu estou fazendo de um formato diferente... Normalmente... Que eu fiz da primeira vez... Os melhores carregamentos... São sempre para os portos... Que tem um combustível mais barato. Porque o que sai... É o que... É o que fica melhor. Aqui eu estou dando uma olhadinha... Se eu acertei a cidade... E vendo o que é que os containers carregam. Que no caso... Carrega roupas e máquinas... E... De boa. É uma boa cidade. E... Tem que ser outras cidades... Que... Tem um carregamento de fruta. Fruta. Carne. Peixe. Alguma coisa congelada. E... Acaba gastando... Dinheiro de verdade. E isso não é legal. Ficou pronto o outro navio. Coloquei o nome de Barracuda. Que é o nome do peixe. Que é o nome do peixe. O nome do peixe. Legalzão e tal. Botar ele para... Para andar. E sempre escolher... As cidades que tem o combustível mais barato. Ou então... É... Escolher... É... Uma carga dupla. Que vai para o mesmo lugar. Às vezes... O dinheiro compensa. Às vezes. Não sempre. Aqui... É... Estou com uma carga para Tajuku Priok. Se eu não me engano. Aqui nesse... Em Barracuda. Não achei nada. É... Tajuku Priok. Eu não sei como é que se pronuncia. Eu posso pronunciar do jeito que... Do jeito que eu consigo ler. É... Tá junto com o Priok aí. Sempre escolher. Se tem um preço mais barato. Ou... Tem um frete melhor. Às vezes. Tem um frete melhor. Se sai... Dá um dinheiro. Não dá muito. Por causa do preço. Do óleo diesel. Mas... Às vezes compensa. Às vezes. Um dinheiro em um michuruco. Dezesseis mil só. É só viagem. Acho que foi uma bosta. Ó. Pegando pra Mombasa. Como é um navio menor. Esse. De três toneladas e meia. Sabe assim. No início. É bom. Mas... A longo prazo cara. Não é não. Aí ó. Peguei uma carga zona boa. Carga emergencial. Quinhentos mil. Emergencial. O navio. Ou seja. O navio. Vai o mais rápido. Que... Que... Que ele consegue ir. Dá muito dinheiro. Mas o navio. O cara. Detona o navio. Detona. Acaba com o navio. O navio. Mas vale. Mas dá. Dá muito dinheiro. Isso é muito bom. Ó. Tá junto com o prioca. Tá 405. O combustível. Show. Manda pra lá. Chega lá. Enche o combustível. Bonzão. Aqui eu consegui achar. Que eu tava procurando. O ranking. Eu tô em 45º né. Comecei agora né. Pra galera que já tá aí. Jogando desde cedo. O navio. Que tava pra Gênova. Chegou. 425 mil. De dinheiro. É muito dinheiro bicho. Peguei uma carga de. Duas cargas. É carga de caminho né. As vezes vale a pena. Você pegar uma carga de caminho. Desde que. As vezes. Quando é muito caro. Não compensa. Porque você tem que reabastecer. Mas. Se você não precisar reabastecer. Você vale a pena. Porque. É caminho mesmo. Você vai parar. Deixar a carga. Se tiver alguma coisa. Ainda no caminho. Você pega. Leva. Muito bom. Eu tô vazio. Vou pegar carga. Se eu não me engano. Eu peguei carga. Pra Seattle. Se eu não me engano. Eu escolhi. Pelo preço frete. Que é 111.700. O preço do combustível. Não é tão bom. Mas. A gente tá junto. Que o combustível. Estava barato. Enchendo o tanque. Fui embora. Eu tô em Mombasa. Eu escolhi o de doula. Porque. Esse país africano. Doula. Não sei. Isso é uma cidade. Não é um país. Mas. Tem o frete sempre mais barato. Cara. É muito bom. Ir pra lá. Muito bom mesmo. Esses países africanos. Árabes. Eles. Tem um preço. Do. Do. Óleo diesel. Bem. 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 Em conta. Vale a pena. Às vezes. Às vezes. Quando dá aquelas crises mundial. Assim. Aí. Fica uma bosta. Fica caro pra dedéu. Que legal. Mas. É sempre mais barato. Que os outros. Sempre. Cheguei em doula. Eu lavo a burra. Cara. 399. A tonelada de óleo diesel. Vale a pena. Aí. Isso aí. Eu escolhi pelo frete. E não pelo combustível. Trezentos e poucos mil. Vale a pena. Enche o tanque. É barato. E vai embora. De estar junto com o Prioche. Não. Ele está em Seattle. Ele estava em estar junto com o Prioche. Foi para Seattle. Aí. Aqui. É. Peguei esse patonis. Enche o tanque por aí. Não valeu tanto a pena assim. Que eu vou acabar gastando muito dinheiro. Mas. Ah. Sei lá. Hehehe. Quando é assim no começo. Não tem muito o que fazer. Porque tem poucos. 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 navios. Então. Ficou um pouquinho chato. No começo. Mas. Depois. Quando você tem ali uma lista. De. De dez navios. Ali. para cima e para baixo. Para baixo. Vira loucura. vez. Eu peguei esse para Bergen. Justamente pelo preço do. Eu acho que foi pelo preço. Eu acho que foi pelo preço. Acho que foi pelo preço do óleo diesel. Tem cidade. Às vezes que você chega. Não tem carga nenhuma. Velho. Só tem carga lixa. Esse aí foi bom. 233 mil. Foi muito bom. Eu peguei essas duas cargas. Para Lisboa. Duas cargas de cimento. Para Lisboa. Deu um fretezinho. Interessante. Acho que 300 mil. Enche o tanque. E vai embora. Vale a pena. Quando é. Quando tem duas cargas grandes. Com preços bons. Para a mesma cidade. No caso. Eu chamei. É a mesma cidade. É o mesmo país. Vale a pena. Vale a pena. País ou cidade. As vezes. Não. É. Cidade. Lisboa. Lisboa é uma cidade. Mateus. Convenhamos. É. É óbvio. Mas. Que tem. Tem portos aí. Que só tem um porto. Para cada país. Então. Eu. Dizendo. País né. A China. Acho que tem uns. Cinco. Cinco. Seis portos. No mesmo país. Peguei. Participador. Urbam. Coloquei. Só o suficiente. Que. Urbam. Mais barato. Que é. Na África do Sul. E assim. Vou terminando o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa um comentário. Ou deixa um like. Eu nunca peço. Mas. Fica. A critério. De cada um. E. Espero que. Tenham gostado. Deste. Inicio. Novamente. De ChipTicam. É. Vocês. Vocês vão estar. Eu não sei que dia. Vocês vão estar assistindo esse primeiro vídeo. Mas. É. Eu. Eu. Vou. Gravar eles. Todos os vídeos de ChipTicam. Vou avançar. Bastante. Os vídeos. Que é para. Não ocorrer o que ocorreu. É. No. No passado. Que eu acabei. Vacilando. Não conseguindo mais gravar. As séries que eu estava fazendo. E. Para evitar isso. Eu vou dar um adiantado. Legal. Em todos os vídeos de ChipTicam. Vou avançar. Bastante. E. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.